O que faço para os meus legumes não estralharem na geladeira Eu lavei, rastei a casca, tirei os pedacinhos que estavam ruins E agora cortei em pedaços iguais A água já está morna, vou colocar os pedaços aqui dentro Vou deixar dar uma pré-fervida Água fria E aí pessoal, eu coloco aqui, coloco para congelar Economizei tempo e gás ao mesmo tempo